E começou em Guaratuba mais uma edição da Arena Mundo Rique. Num só local, atividades gratuitas de lazer, esporte e saúde para a alegria da temporada. Nas areias de Guaratuba, os turistas já entraram literalmente no ritmo do verão. Dona Irene e seu Valdir são de São Paulo. Essa é a primeira vez que participam do Arena Mundo Rique. Se eles estão gostando, dá só uma olhada na animação do casal. Estou adorando. Eu não conhecia Guaratuba, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. A Arena Mundo Rique gostou? Está lindo demais. Os apresentadores são muito bons, deixam a gente muito alegre. Músicas, brincadeiras, massagem, esporte e muita diversão. Relaxa, está aberta mais uma temporada Arena Mundo Rique. Esta é a quinta edição do evento, que já faz parte do calendário de Guaratuba. Já se tornou uma tradição na cidade, todo mundo espera. Virenista que vem, vem procurar onde é que está Rique. Está aberta a temporada Arena Mundo Rique. São mais de 3 mil metros quadrados de muita diversão, esporte, shows, entretenimento. Além de internet grátis, massagem, fraudário e até aulas de dança. Mais de 200 mil atendimentos serão oferecidos aos mais de 1 milhão e 300 mil veranistas que devem passar pelo litoral paranaense nesta temporada. Todos os serviços oferecidos são gratuitos. A Arena Mundo Rique fica no litoral da Praia de Guaratuba até o dia 26 de janeiro. O projeto é promovido pelo Grupo Rique Paraná e realizado com a ajuda de vários parceiros. É um projeto que a gente acredita desde o seu início, há 5 anos estamos juntos e estamos muito felizes de trazer essa oportunidade para os veranistas de Guaratuba, as praias do litoral paranaense. Está no calendário oficial da cidade, as pessoas, o turista já espera, né? E é isso aí, a família Rique é isso, como eu sempre falo, trabalhando para a comunidade e fazendo as coisas boas acontecerem.